Aleluia 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 Põe o dízimo de Jesus aqui na sacolinha, na paz do Senhor. Põe o dez por cento de Jesus aqui na sacolinha, na paz do Senhor. Foi assim que o sapato mudou, fez de batalhinho, na paz do Senhor. Foi assim que o canário mudou, aqui na sacolinha, na paz do Senhor. Olha aí, põe o dízimo de Jesus aqui na sacolinha, na paz do Senhor. Põe o dez por cento de Jesus aqui na sacolinha, na paz do Senhor. Aleluia!